10 milhões de cruzeiros, mais apartamentos, terrenos, casas, ações, uma senhora herança. Eu sei, mas pra receber essa herança sua filha tem que se casar. Mas traz ela aqui que eu caso com ela. Você conhece a minha filha? Aí precisa conhecer? Com herança dessa e tudo isso, eu caso até com a avó do Mussum. A minha filha é bonitinha, não é feia. É, é um pouco sardenta. Mas não é feia não, ela é bonitinha. E é totalmente biruta. Aí é! O que foi, filhinha? Porquinhos da Índia, pai! Como diz o Didi, sinceridade? Sinceridade. A sua filha é doze. Não me pregunte a razão por que chove lá fora. Não sei. Não me pregunte por que chove lá fora. O babacaio, pai! Dá um velor, dá um velor! Eu tenho uma vela! Eu tenho que ir embora! Faz isso! Faz isso! Que droga é essa que você entrou aqui em casa? Que droga é essa? Que? Não está meio caro, rapaz. Ah? Essa aí é meio birutinha, mas é filha de um grande amigo meu. Está aqui do lado. E eu tenho nada a ver com isso aqui em casa? Aguenta, aguenta aí. Tu não acha tudo que é porcaria aqui pra casa agora? Como é que vai, Didi? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Está desculpado, está desculpado. Minha filha, sabe? Filhinha, filhinha, esses moços são amigos do papai. Bonito moço, pai. Ô, pai, ela achou a carinha bonita, ela é biruta, é? Essa é mais bonita ainda, pai. Ah, não, tá boa, tá curada, essa tá curada. Cureceu, Ampê? Ai, esse é maravilhoso, pai. Ah, ficou maluca de novo. Vamos brincar de médico. Brincar de médico? Eu faço injeção. Vamos brincar de médico, vamos brincar de médico, vamos brincar de médico. O que que está fazendo? Eu sou esparadravo. Filhinha, 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 fala pra mim. Vala pra mim, fala pra mim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Peraí, pra mim, tá carregado, Filhinha. Peraí, amor, peraí. Peraí, fala pra mim. Peraí, leva essa de graça, bota na lixeira. Canta, deixa parar, se for ajeita. Canta, olhe uma boca boa pra gente e tu vem estragar tudo, rapaz. Será que não dá pra perceber que a moça não é boa da cabeça? A cabeça não é boa não, mas o resto até que é. Olha, vamos conversar seriamente, hein? Sim, senhor. Vamos conversar seriamente. Com vontade. Olha, o negócio é o seguinte, a minha filha tem um... Você tá parecendo um taco de biá com gente. A minha filha tem uma grande herança pra receber. Mas ela só pode receber essa herança se se casar. E ela tem que casar. Mas não é pra mim, não é que eu vou casar, não. Mas por que você não vai casar? Olha, eu nunca casei pelo seguinte, eu... Porque quando eu pego uma... Vamos dizer que eu sou um jogador de futebol, eu pego uma bola no meio do campo, sai de ribano, sai de ribano, sai de ribano, chega na porta do gol, bota pelinha de fundo, entendeu? E você? Não entendo em detalhe, não entendo em detalhe aí. É trauma, é coisa, tem que entregar um companheiro. O que é isso, aparente? Se ele não casou, é porque é entregação que você vai falar. Dá licença. Só porque eu não me caso, eu vou dizer a verdade. Eu sei que o senhor tem muito dinheiro, se a sua filha se casar, nós vamos ficar ricos. Mas acontece que eu prezo muito a minha liberdade. Pois olha, eu tinha tanta certeza que vocês iam cooperar comigo, que eu marquei encontro com o juiz aqui na sua casa. Ah é? Juiz aqui? Marquei. Mas duvido que venha juiz aqui. Ah, pai! Ah! Ah, meu amor! Eu conheço a desgraçada que está indo. Ah! Está soma aqui nessa casa? Ah é! Um gato é um gorila! Ah! Gurila é a filha da sua avó, viu, minha filha? Calma, calma, moço, por favor. É minha única filha. Mas essa também é minha única calça, é minha única calça, é minha única calça aqui, meu pai. Para de gritar, para de gritar, rapaz. Essa pessoa que está morando na favela. Não, o que vai ver? 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 Que vizinha, o que vai ver? Eu quero saber onde é que se que meteu até uma hora derrubando os pernos, só faltava a tua aqui. Caciu disse, que eu estava no quartes. Não aponta, não aponta para mim, não. De repente, eu vi uma mãozis. Uma mãozis. Uma música que me entregou esse bilhete aqui. De que qual era a mão, de que qual era a mão? Branco ou preto? É minha branca, Zé. Aí, de repente, eu peguei esse bilhete, tome um tiro no bicólico, sei lá no fóredo, me queimando um toque. Estou, estou o quê? O quê? Estou o quê? Estou. Minha marimimimimbo. Emenda, emenda. Emenda. Marimbondo. Sim. Já sei. O marimbondo deve ter mordido o homem lá com a mão na hora que... Não, não, não. Agora entendi. É... Muribundo. Eita. Estou muribundo. Meu... Estado, né? Meu estado é... Gra... Gravi. Gravi. Vamos estar grávidos. Isso aí. Bem-vindo. Quem mandou ele não tomar pílulas? Não, não, não. Você... Já entendi. Estou... Gra... Gravemente. Gravemente. Gravidamente. Não, não. Gravemente enfermo. Queria... O quê que é aqui? Queria pipi? Pipi. Que isso, rapaz? Que na sala não. Tinha uma moça ali. Caramba. Quer dar licença para eu ler o bilhete? Queria pedir piedade. É, é isso, piedade. É um cara que está enfermo, quase morrendo, está pedindo piedade. Ele deve ser tirado primeiro lugar no vestibular para defunto. Defunto! 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 Peraí! Peraí! Já sei como é que eu vou fazer para casar sua filha! Mas como? Aproveitando o cara do bilhete. E ele está lá embaixo esperando a resposta. É isso aí! É isso aí! O cara está enfermo. Está morrendo. Está morrendo. Então a gente faz o seguinte. Casa sua filha com um carro. Ele não vai passar dinheiro. Ele vai acabar morrendo. Ele morre. Daqui a uns dois dias a gente entra nessa grana toda. Já pensou? É isso mesmo. Múcio! Vai buscar o defunto antes que ele morra. Sabe o que você quer. E eu vou me meter com o defunto? Mas o homem está vivo. Vamos buscar o homem. Quem trouxer o homem aqui, eu dou dez mil cruzeiros. Seu povo! Seu povo! Seu povo! Porta aqui! Seu povo! Não pode ouvir falar em dia. Oh, seu! Oh, meu Deus! Se liga! Seu povo! Seu povo! Seu povo! Seu povo! É o baguio que vai desmontar o carro. A gente come, Zacarias! Tá ruim, hein, rapaz! A gente come! Mas tá ruim demais! Pronto! Será que ele vai aguentar, hein? Ele tem que aguentar até o casamento. Nós temos que dar um jeito. Com a maior dificuldade para trazer para trás. Tá aí o defunto. E ainda tá fresco! É, por favor! Até para as pessoas que não conhecem. Vai ver que é só o jeitão dele. Que coitado! Tá desmaiado e a munheca não aguentou. Desmaiado. Desmaiado. Não, peraí! Tá morto ou tá vivo? Foi muito difícil trazê-lo. Mal problema. Mal problema. Nós puxávamos para o lado, o caminhão do lixo para o outro. Nós puxávamos para o lado, usávamos para o outro. 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 Mas ele tá morto ou tá vivo? Como é que ele tá? Pelo cheiro de estar vivo. Escuta, escuta, hein. Escuta da Doni. Vai ver como é que ele tá. Não, rapaz. Escuta, será que ele quer mesmo casar com a minha filha? Mas do jeito que ele tá, ele casa até com a Chica. Olha. Eu? Hum. Ai! É isso, rapaz. Tu é louco? Tu é louco? O que que tu tem dentro dessa cabeça, hein? Eu que tenho? Pergunta a ele. Que toda vez que ele fala em macaco, ele olha pra minha cara. Não tem porquê. Ah, para com isso. Para com isso. Calma, calma. Vamos ver direitinho o negócio. Olha aí. Você quer casar com a minha filha? Como é? Como é? Como é? Será que ele morreu? Você quer casar com a minha filha? Tá lá. Quer. 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 Ih. Quem será, hein? Deve ser alguém. É alguém. Ah, deve ser o juiz que vem fazer o casamento. Ah, é? Então vai. Vai. O cara tá ruim mesmo, hein, rapaz. Ele tem que vir. Tem que aguentar. Tem vontade. Vamos entrando. É. Faça de conta que a casa é sua. Se ele pegar uma coisa vai levar cacete aqui. Me pergunto. Ele vai casar assim? Não, senhor. Se o senhor quiser, não é tirar a roupa dele e aí ele fica todo parelho. Não, não. Pergunto. Onde está a noiva? Segura com o cara. Segura com o bicho aqui que ele espureceu aqui. Segura com o homem aqui. Segura com o homem aqui. Que foi isso? Sacaria, quem é a noiva? É você? Aqui. Segura com o noiva aí. Pega no noiva aí. Pega no bracinho assim. Aí. Então vamos. Que roupa estranha essa, senhor. Ah, não repara não, senhor juiz. É que as noivas de hoje são exóticas, excêntricas. Tá. Tudo bem. Podemos começar então. Claro. Começando pelo Fê. Ele assina e ela assina. Assuma, amor. Vamos rápido. Basta apenas os noivos assinados. Assinar. Só os noivos. Ele assina caqui, ela assina caqui. É. Então ele vai assinar. Assina. Assina aí. Peraí daqui. Não. Perfeito. Não. Fico sem. Não. Dá um beijo. Hum. 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 dá a caneta para a noiva assinar meu olho é de duro, pai você não repara não, a minha filha sempre foi brincalhona assina aqui filhinha, assina aqui, assina o teu nome aí aí nessa linha, assina assim, pronto, que bonitinho, olha a sua caneta obrigado bem tudo certo, tudo bem, assinado, ok pronto, tudo resolvido perante a lei, vocês estão casados a moça terá herança amanhã ah, ótimo, muito bom felicidade felicidade segura aqui com o depósito segura aqui com o depósito estamos ricos rapaz que beleza todo mundo rico todo mundo rico olha aí, olha aí eu acho bom providenciar a funerária rápida que esse cara não passa da manhã isso rapaz, você está ficando muito otimista ele não passa nem do jantar dá um banhinho, pai dá pra ele se eu dar um banhinho nele, pai é dá um banhinho né dá um banhinho dá um banhinho dá comidinha pra ele dá uma vinhuma e peice dá um banhinho mas não é possível isso deve ter sido vingança de alguém Oi, tudo bem? Como é que é? O cara já morreu? O defunto era falso Ele estava vivo, ele estava com fome Não É, a minha filha, minha filha deu leite Deu leite pra ele, deu fruta, deu vitamina O desgraçado estava com fome Comeu tanto que ficou bom Mas ele vai morrer agora Ele vai morrer de cacetada Vai morrer de cacetada Aí não pode Defunto! Defunto! É alguém me chamando? Ih, além de tudo é gozador Vem aqui um instantinho, filhota Tô no carro, tô no carro, vamos lá Nessa eu faço questão de te ajudar Peraí, rapaz Peraí, rapaz Peraí, isso é crime, rapaz Você vai acabar matando o cara? Não deixa essa cara O que que eu vou fazer? Ah, meu Deus Vem aqui defunto! Vamos acabar em cana todo mundo Deixa ele entrar Entra, filhote! Tá se chamando O que é que vocês querem? Não brinca? Qual foi o pobre que me chamou? Pobre pra minha roupa, bicho! Zacaria tá com a minha roupa, começando tudo que é meu, Zacaria! Olha que vergonhoso Eles tão tão embriagados que mal conseguem se manter de pé Olha! Vergonhoso Você é um defunto muito sem palavras, sem vergonhas Você prometeu morrer ontem e não se pirulitou Seu cargarista! Eu? É! Eu não sei de nós seis quem é o mais sem vergonha e o mais desonesto E por falar nisso, me traga um Scott Scott? Under Rocks Ele quer o quê? Ele quer deroca? Deroca? Under Rocks Ele quer deroca! É! Ele quer derrida nova? É! Eu não sei! É! 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 Mas é claro que eu tenho que achar tudo engraçado Ainda ontem eu era um vagabundo morto de fome É! Tava morrendo de fome É! Hoje tá aqui ó Eu sou um milionário E o que é melhor? Sem jogar na loteria esportiva Isso é que você tem né seu palhaço Tá vendo aqui ó Aqui ó A certidão de casamento que você assinou Não tá aqui eu Aliviei do juiz Tá vendo? Aqui você assinou tá aqui Portanto você não é milionário coisa nenhuma Tu é pobre Tu é pobre Sem vergonha Pobre Tudo é que tu é Gostou? Eu sabia que alguma coisa de errado tava acontecendo Aí peguei Aliviei a certidão do casamento Porque eu não sou trouxe Troco Troco Tirei a certidão E agora o que que você me diz disso? Com a minha roupinha aí Meu sapatinho Como é que é? Ei! Uma oportunidade Uma oportunidade de quê? Pera aí Você pegou a roupa dele? Pegou a minha roupa Meu sapato Pegou a roupa dele Mas mandou apertar né Mandou apertar E agora o que 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 você me diz disso? Não, não, não Pera aí Pera aí Eu acho que toda Cremência Cremência Todo mundo merece uma oportunidade na vida